A CIDADE NO BRASIL Em furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens, na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei, encontrei-as, enfim, me encontrei. Sou Bélio Martins, um dos 14 mil empregados da Caixa Afrodescendentes. 20 de novembro, dia da consciência negra. 20 de novembro, dia da consciência negra. A CIDADE NO BRASIL